Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar reagindo aí ao Flow Games Falando aí especificamente sobre o fim das mídias físicas do Xbox Por causa das demissões, o departamento inteiro ali responsável pelas mídias físicas da Activision Blizzard foi mandado embora, foi pro espaço E a gente sabe que a Microsoft, Hellblade 2 por exemplo, já não vai sair mais físico, só digital E esse vai ser o futuro da Microsoft, infelizmente É um futuro que as pessoas abraçam e falam que é o verdadeiro futuro Enfim, vamos ver a opinião aí do Flow Games, que é o que interessa Então vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui o grande mago dos games comentando sobre essa situação Uma coisa também nessas demissões, que é também um movimento do mercado Que a Microsoft demitiu uma galera que cuidava de fazer o jogo físico Mídia física Sim, sim Indicando mais uma vez que a Microsoft queria ter feito lá no Xbox One, mas não conseguiu Só que os tempos são outros, né? De que a Microsoft, indicando, e muitas matérias saíram lá nos Estados Unidos falando sobre isso Indicando que a Microsoft vai chegar no Only Digital nessa geração De somente digital e acabar com as mídias físicas Que apesar de ser um caminho que a gente está vendo ao tempo É muito triste ver o fim das mídias físicas Eu acho que são os jornalistas vendo o jornal um papo Não só o fim Não só o fim das mídias físicas Como vai começar o monopólio de verdade das empresas Que vão decidir o que você vai pagar Tanto Nos preços Dos jogos que você for comprar Quanto nos serviços Porque sim, a partir do momento que tudo for digital e você não ter pra onde escolher Pra onde correr, desculpa Filhote Você vai ter que pagar o que as empresas querem E aí vai começar o monopólio dos preços E o preço não abaixa O preço só vai aumentando dos jogos com a mídia digital Era pra ser mais barato Eu lembro Eu lembro quando eu comprei a fita do Fórmula 1 Do Nintendo 64 Tinha lá o manual Porra, mostrando tudo Cada pista Qual pista era mais escorregadia A porcentagem de aderência no caso Cara, simplesmente brutal Você podia fazer ou não dentro do jogo Até antes do Play 1 No Nintendo O manual era Assim Um elemento do gameplay Você precisava dele pra entender as coisas E usar no jogo O cartucho Você botar um pouco mais O cartucho de Super Nintendo Vinha a caixinha Aí vinha o berço dele Aí vinha a época de disco Aí, por exemplo Os CDs vinham Pô, minha O Sega Saturn era animal Num long box Você abria Tinha as informações Os discos, né O disco era cheio de impressão Sobre o show Um negócio bonito pra caramba Eu gostava de comprar uma caixa Hoje, se você quiser ter um livro Uma cartilha dessa É digital Tem que pagar extra Na versão de luxo Que eles botam geralmente Muito triste Pô, às vezes o cara fala baixo Pra caralho, hein, Fênix Sabe, porque eu tô no hype do jogo Eu quero ver todas as informações Que eles falam Aí, às vezes eu via uma coisa Que eu não sabia Que tinha no jogo ali Eu falei Nossa, que legal Aumentar um pouquinho Porque, porra Tem uns caras do Flow Games Que falam mais baixo O David Jones Tem uma voz mais aguda Sai mais alto Aí esse maluco Às vezes fala baixo Porra Na loja Será que dá pra jogar copo Você vira e fala Do players Não vai ter mais Você vai ter digital Mas, por exemplo A mídia física tem o fator também De colecionar Colecionar É muito forte Porque isso são memórias Não é só um jogo Isso vai pra qualquer console Você vai guardando Às vezes uma mídia É muito difícil você ser colecionador hoje Mas A principal função da mídia física É não deixar as empresas Decidir o preço Que elas vão botar No que elas quiserem Tem ali a mídia física Pra competir Vai ser o problema Cara Se for tudo digital Anota o que eu tô falando Falou tudo Falou tudo É Thaís, né Falou tudo É isso É isso Eu ter o jogo aqui A empresa não vai vir aqui Me tomar o jogo A Ubisoft não vai vir Tomar o jogo Tá com essa Tá com essa ideia De querer tomar o jogo De quem comprou digitalmente Ela tá com essa ideia Mas tem as mídias físicas Aqui dela De alguns jogos Manda ela vir tomar aqui Não vai, porra Entendeu É a única Que tá certa Um ponto também Porque assim A gente que tá contando Com serviços online A gente nunca sabe Quanto que vai encerrar Servidor Quanto que vai encerrar É Nunca sabe Em quanto vai durar Aquele servidor da empresa Se a Sony Microsoft Nintendo Sei lá Decidir puxar a tomada Lá e desligar A loja por completo A ponto de nenhum Download seu De tá vinculado A conta funcional Diga com tudo 100% tudo Isso vai fazer o que? Vai fazer o que? Eu pelo menos Ainda vou ter a mídia física Aqui Que sim É a minoria Dos meus jogos É o que? 10, 15% No máximo Mas eu tenho ali Um punhado de jogos Mídia física Que são realmente meus Então a única garantia Que você tem De que você tem Aquilo pra sempre É você ter na sua mão É isso aí Então eu acho triste Por conta desse ponto Que é um pouco a ver Com colecionismo Mas cara Eu lembro que Rage Foi um jogo que eu tinha jogado Gostei muito E aí saiu no Game Pass Mas Só tinha saído Lá fora Não tinha chegado aqui Eu fiquei sem acesso ao jogo Não tinha como Então assim Sempre que você tem Uma mídia física Assim Cara Eu tenho Eu posso jogar A hora que eu quiser Se isso aqui estiver funcionando E essa é a minha única garantia Só em Adendo a isso Tenho a galera É que assim No PC Isso Aconteceu De fato E acabou a mídia física Eu lembro que Por exemplo A Age of Empires 3 Eu tive o CD Eu adorava E você Clicava no botão Saia o CD rum E você botava o CD Aqueles CDs que vinham Tipo 99 jogos Cara 99 jogos Onde 95 não prestavam Tipo assim Mas era maneiro Eu nunca Ia cogitar Em comprar um produto digital Eu só ia comprar físico Entendeu? Antes era assim Nem pegou Porra Gostando de ir na loja Comprar Mas é uma coisa Realmente que Para a caixinha Para a caixinha Mas é uma parada Que realmente É O que eu fico puto Na verdade É que a gente Vai acabar Com as mídias físicas Estão acabando já A Nintendo Vai ser a última Sobrevivente aí Apesar de também Acredito que a Nintendo Também vai ficar por último A Sony vai por esse caminho Mas vai ter um pouco Mais de resistência Da Sony E depois por último Vai ser a Nintendo E a porra do jogo Fica mais caro É assim Isso é foda 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 Porque é que nem A Apple O iPhone Que tirou o carregador Abaixou muito O custo deles De transporte Mas aumenta O preço do iPhone Por quê? Porque eles querem Mais lucro As empresas de games Vão cortar um custo Enorme De produção De mídias físicas E também Transporte Cara Tem fábrica Fecha a fábrica Não precisa De uma Dessa porra E vai ser Marcar os jogos Isso que é foda Para subir para 7,9 Para a gente escutar Escutar esses puto Dessas empresas Dessas grandes corporações Falaram que Ah não Passaram muitos anos E nós não aumentamos O preço dos jogos No cu Não aumentou David Jones Full pijotola O preço do jogo Todo respeito E a Playstation Que lidera Esse caminho De aumentar o preço Sempre a Playstation É curioso Porque assim A gente tem essa tendência De se livrar De mídias físicas Não é só em videogame É em tudo Você tem o Kindle Você tem os aplicativos De música Você tem os streaming Para filme Só que quanto que é Assinatura De um negócio Para streaming? Quanto que é assinatura De um aplicativo Desses para música? Barato E agora Os jogos não Os jogos realmente Só encarecem Aí eu não sei É o único tipo de mídia Digital que está acontecendo isso? Eu acho que sim Eu acho Cara O que me deixa puto O que me deixa puto É que tipo assim Eles vão encarecendo E com a desculpa De que a produção Dos jogos está caro Caralho Corta a produção do jogo Ah mas é que os atores Os atores Que emprestam vozes Rostos etc É caro Então não contrata mais Essas porra A gente não precisa De marketing Não é igual lá nos anos 90 Que você botar um Michael Jackson Na capa O jogo do Michael Jackson Tem a voz do Michael Jackson Que por sinal Era horrível Para a época Dos cartuchos de Mega Drive Enfim Não precisa mais Desse bagulho Faz um jogo do zero Com personagem do zero Contratando o fulano Totalmente aleatório Para interpretar o personagem E é isso aí Se esse cara quiser Um aumento muito grande Para uma sequência Desse jogo Manda embora É assim que tem que funcionar A porra Certinho Ela era um caos Só que isso morreu Com a Steam A Steam veio E acabou Com os CDs Ninguém usa mais Eu lembro que Eu tive um PC Que muitos anos Tinha um CD rumo lá Que eu nem usava mais E a Steam Realmente A Cooper Studios Começou no Steam Mas a Steam A Steam continua sendo boa Porque tudo lá Era mais barato Faz sentido Mais barato Faz sentido Promoções malucas E tal E aí eles conseguiram Ganhar esse mercado Justamente a Steam Fez isso Essas promoções malucas E tal Ainda tem promoção Na Steam Mas eu acho que Antigamente era mais malucas Porra Eu lembro até hoje Uma promoção de Steam Que eu vi lá Bando da THQ Todos os jogos Da THQ Todos por 50 reais Por que que eu não vou comprar Por isso que eu tenho 500 jogos Que eu nunca joguei Por que que eu não vou comprar 500 jogos Por 50 reais É a É a sina Do pessoal do PC Compra, compra, compra Compra Ah não Porque tem muita promoção Compra, compra, compra Mas vive jogando Um, dois ou três jogos No máximo Né É tipo A gente ir na banca E comprar o CD Que tem Quando compra também Ainda tem isso Só que em versão oficial Aí o que a Thaís Falou De você ter o jogo Com a Steam Veio muito isso A galera falava Mas você não tem o seu jogo E aí surgiu-se As plataformas Que eles tem O DRM Free Que você consegue Extrair os arquivos Do seu jogo E ter no seu PC Então tecnicamente Você tem aquele jogo Você consegue jogar ele Mesmo que a plataforma Caia O GOG Da CD Projekt Red É assim Se você comprar o Witcher Lá Você pode extrair E você tem lá No seu jogo Qualquer momento Que você quiser Você pode jogar Tipo Como se fosse Uma ROM De um jogo Você pega o cartucho E extrai O que tem No cartucho E você joga A ROM No emulador É tipo isso Que existe Só que a Steam Não tem isso E a Epic Também não tem isso A Origin Não tem isso A Ubisoft Não tem isso Eles tem O sistema de DRM Que se cair o servidor deles Você perde tudo E a galera critica Justamente isso É o medo De todo mundo Porque você fica Dependente das empresas E não de você Ter o jogo mesmo Então Mas mesmo essa questão De você ter arquivo É um negócio Que não é palpável Sei lá Se dá um erro Se buga alguma coisa Se corrompe alguma coisa É tem um comentário Aqui no meu patrão O William Afton Falou se o caso Ficasse somente Nas mídias digitais E a minha conta Ficou banida injustamente O que vamos fazer Sem ter as mídias físicas Perdemos jogos Sim A resposta é sim Inclusive aconteceu isso Com um amigo nosso Teve a conta banida Foi da PSN Foi banida É por causa De uma técnica Caridade lá E não foi nada de errado Foi uma questão de conta Que deu Baniu Se fudeu Perdeu Brigou lá Pediu de volta Que não Perdeu O pior é que a gente Hoje fica refém Até com jogo Mídia física Sabia Com esse negócio de conta Mesmo se você tiver Um jogo mídia física Os caras passam Um cadeado Por isso que eu critico Tanto desses jogos Que são 100% online Quando não precisa ser online É Tem muito isso Pois é Tem muito jogo Que Ó O Star Wars Jedi Survivor Ele é online Você tem que conectar O jogo da FIFA Por exemplo Tudo online Muita coisa que você vai jogar Se você vai jogar Mas tem que estar conectado online O próprio Power É o DC Tem que estar conectado online Para jogar Porque se você quiser jogar sozinho Tem que estar conectado Power é uma loucura Porque os servidores Explodiram E quase que eles não conseguiram É um milagre Que eles conseguiram Toda a gente de dentro Eu acho que foi muito Cara Mídia digital É um problema Mídia digital Dá o controle Total Para a empresa Fazer o que ela Bem entender Com você Esse é o problema Isso pela Epic Eles falaram que a Epic Ajudaram eles com os servidores Mas realmente Lembra do Sin City O último que teve Ele teve esse problema Porque não sei porque Eles inventaram Que tinha que ser online Aí lançou o jogo A galera foi conectada Não conectava Simplesmente não conectava Nos servidores E aí ninguém conseguiu Jogar o jogo no lançamento O Diablo 3 Teve isso também No lançamento Exato E por que eles fazem isso Porque eu acho que eles Querem obrigar você Dependendo deles mesmo Exato Oh Bom E então a gente Obviamente sempre lamenta Todas essas emissões É sempre horrível Esse tipo de coisa Principalmente pela A forma como é E dessa vez Aqui do Vision Blizzard Pelo relato que a gente Está vendo Foi feito de uma maneira Meio horrível Tipo O galera não sabe O que vai acontecer No fim do dia Eles não estão sendo Muito transparentes Com o que está acontecendo Estava um caos lá Então a gente lamenta muito Espero que eles consigam Se recuperar disso E se realocar Na indústria Porque é sempre horrível Quando tem demissões É horrível E também fica difícil Até para qualquer um comentar Porque é justamente O que a gente falou A gente não tem os dados Não sabe por que Cada um está sendo Mandado embora Realmente quando é Mandar uma galera Em massa Embora assim É difícil você Identificar o porquê O porquê Cara Qual foi o maior setor Afetado De jogos Um departamento inteiro Foi mandado embora Mídias físicas Por quê? Porque a Microsoft Quer acabar com essa porra Simples Vocês mesmo falaram No início do programa Ela já queria Desde o Xbox One Mas não conseguiu Porque era outra época As mídias físicas Já tinham uma força Muito grande Hoje essa força Diminuiu Ainda tem uma força No Playstation Mas no Xbox Praticamente já é inexistente Praticamente ninguém Mais tem mídia física De Xbox A resposta é essa Ela quer acabar Com as mídias físicas Simples assim Agora É complicado Porque cara É muita gente Muita gente E quando você manda Muita gente embora Você causa esse espanto Sempre saem essas notícias De demissão em massa É impactante Mas é difícil Porque a gente não sabe Qual setor Por quê Mas tem um outro ponto Dessas demissões Que você não citou Que o Michael Ibarra Presidente da Blizzard Vazou E o diretor de design Da empresa inteira Que é um dos fundadores Da Blizzard Também saiu da Blizzard Então assim Às vezes eu sinto isso Como um Assim Eles não ficaram felizes Com essa decisão Eles optaram Por sair junto E junto disso A Microsoft cancelou Um jogo Que a Blizzard Estava desenvolvendo Um jogo survival Da Blizzard Que eles estavam fazendo Há seis anos já E eles Parece que Eu li uma matéria bem E era o quê? Triple A Engraçado né Parece que jogos Triple A Dão alergia A Microsoft Que o cara Relatou que O jogo Estava sendo Desenvolvido Há muito tempo Estava distante Do lançamento E por isso A Microsoft Optou Por não Investir mais Nesse jogo Gastaram milhões Nesse jogo aí Gastaram milhões Seis anos né Mas mesmo assim Parece que eles Estavam com O target date Para 2026 E nem assim Eles sabiam Se eu conseguia Entrar o jogo Pronto em 23 E aí a Microsoft Preferiu Cancelar Que é uma pena Porque eu queria Ver esse jogo Survival da Blizzard Mas é interessado É também Que é Newman Aqui realmente Já está acabando O vídeo Não tem porque Deixar continuar Bom pessoal Eu acho que Não tem como Defender um bagulho Desse né Você vê a empresa Simplesmente fazendo Demissões Porque precisa Cortar custo Quando vocês Enchem a boca Para falar Meu Deus Olha Trilionária Nossa E não sei mais O que Mas aí você Vê a empresa Faz a aquisição E já começa Uma empresa Trilionária Demitindo pessoas Que precisam Do seu trabalho Porque precisa Economizar Aí vai lá Cancela um jogo Tripou isso Ah tá muito tempo De desenvolvimento Vamos cancelar Ó Parabéns É Achei os comentários Do Flow Games A maioria Ali eu concordo Principalmente a Thaís Foi cirúrgica Nos comentários Dela Achei que ela Pô Falou muita coisa Certa ali É cara É isso A gente tá indo Por um caminho Que nós vamos Ficar 100% Dependente Do que a empresa Vai querer fazer Ou não Com a gente Sobre preços Ou com as contas Que seja Né Você vai ficar 100% Né Ó Algemado A empresa A empresa vai fazer O que quiser Com você Sobre o que você Vai jogar Sobre quanto Você vai pagar E é isso Esse é o futuro Não é isso Que vocês falam Comenta embaixo No vídeo O que você acha Disso tudo Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis Tchau 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 Tchau